Música Salve galera suave Aqui quem fala é o Maicon E pessoal a gente tá aqui pra mais um vídeo de Hard Ice Pokémon E bom galera no último episódio a gente acabou cara capturando alguns Pokémons Abrindo algumas Lucky Pixel Moons e acabou não dando em nada A gente capturou dois Mega Charizards né Porém a Lucky Pixel Moons não deu mais nada que eu queria Que eram Harry Kent e mais diversos Master Balls e tal E hoje eu vou fazer o que? Simplesmente aqui galera eu guardei todos os meus itens que estavam no ball Eu fiz esses baúzinhos pra guardar todos esses itenzinhos aqui Deixar eles aqui cara Esses itens foram guardados bonitinhos e maravilhosos E eu fui fazer o que? Eu fiz aquela estratégia louca de ir pro Nether matar Zombie Pigmans Eu matei os Zombie Pigmans lá pra caceta Peguei muito ouro e fiz Aqui as Lucky Pixel Moons Que foram o que vocês pediram Mas nos comentários falaram pra mim abrir Lucky Pixel Moons negativo E tentar pegar Harry Kent Que era melhor que pegar lendário né Então eu vou seguir a cal de vocês E bora tentar meu parça Primeiramente a gente vai ter que deixar As Lucky Pixel Moons É 100% negativa não Vou ter que deixá-las uns porcentagem negativa aí né parça Bora lá Vou fazer aqui ó Eu sei que vai encher meu inventário né Mas que seja Deixa assim bonito Aí a gente vai fazer o que? Ih ferrou galera A gente vai ter que colocar aqui ó Vai ter que fazer esse esquema aqui ó Aí ó Agora vai Agora vai suave Agora vai deixar essa daqui 40 Aí vai passando assim ó 20, 30 Aí essa daqui deixa menos 30 também Tá fazendo assim ó Menos 30 bonitinho A gente vai só substituindo aqui ó Só que só no embargo aqui ó Das Lucky Pixel Moons aqui ó Até acabar essas aqui Beleza Essa daqui tá Menos vai ficar menos 40 Troca aqui por essa Essa aqui é menos 20 30 40 Até acabar esses olhos de aranha aqui Aí a gente É na verdade não né Eu tenho que Não vai ter como Eu tenho que deixar todas Já com essa negatividade cabulosa E cabulenta E depois as 11 que sobrar ali Eu vou Vou abrir depois Eu não sei se daí Eu vou abrir elas Menos negativa e tal Vamos ver né Vamos ver o que vai acontecer aqui Na procedência do proceder 30 Vamos fazer tudo Fazer umas menos 10 Também umas menos 20 Aqui ó Menos 20 Fazer umas menos 10 Outras menos 30 Vamos fazer assim Tipo Deixa até uma mais Essa primeira aqui Vai ser menos 60 Essa aqui Na verdade não pode gastar muito né Então Vamos tentar economizar E fazer bastante menos 20 Pra não gastar tanto né meu parça Porque senão a gente tá pego depois Não pode ficar gastando tanto olho de aranha Se isso não acaba Menos 10 Vamos deixar essa aqui 20 20 também 20zinho Aí meu parça Acho que tá Tá de bom tamanho já né Já deixamos bastante 20 Essa aqui ficou até É não Essa aqui vai ficar menos 20 Mais ou menos 20 Fechou mano O resto aqui a gente vai abrir parça Aqui eu vou fazer o que Eu vou ter que jogar uma pra lá Eu vou colocar uma aqui Vou pegar aquela de volta E fechou Bora Vou abrir aqui então Rezar pra vir Harry Kane A gente não tem mais nada Nossa ferrou 3 2 1 Arcade Pelo amor de Deus Ah veio uma TM Que TM é essa Vamos abrir essa daqui Confira que TM é essa 3 2 1 Vamos ver Shadow Ball Cara É uma nice De uma TM Vou falar real pra vocês 3 2 1 Abre Beleza Vem uma Double Vem um Dribble Cara e vem uma Shadow Ball Shadow Ball é muito bom Eu gosto dessa TM aqui Ela é um ataque bem forte Dark né Pra pokémons 3 2 1 E sorte Pelo A bússola Eu vou começar a brigar Igual um louco Opa Isso aqui é nice É o que? HP Up HP Up é muito bom Ainda mais que não tem bagulhinho pra comprar Um Charizard Esse aqui não tá mega né Porque eu tô sem a texturinha do louco Cara Mas bora lá Fazer isso daqui 3 2 1 Fazer uns fio Galera Eu vou mostrar pra que serve o HP Porque tem muita gente que não sabe Que não viu vídeos anteriores Deixa eu mudar aqui os controls Trocar o R aqui Que não tá no R corretamente Aqui Fechou Agora a gente joga o Hayquaza E eu vou mostrar pra que serve o HP Fica de olho na vida do Hayquaza Ele tá com 247 Ó 200 Ele foi pra 261 Só com esse aumento de HP Entendeu? Então ele aumentou aí quanto? 13 Joga um 14 Ele aumentou 14 de vida Só nessa brincadeira aí meu parça É nice né É bom demais Aumentar o HPzinho Então bora lá Deixa eu abrir aqui 3, 2, 1 1 Parasect Tá Não tá vindo nada de legal parça Tá no moço Harry King Que é o bom Um Altar é Shiny Um Altar é Shiny Que nervoso Calma aí Beleza parça Um Altar é Shiny Que da hora Gostei hein Pokéballs Ixi eu tô sem nenhuma Pokébola Ferrou galera Ferrou galera Mano E agora? Agora é aquela coisa Eu vou ter que voltar lá Deixa eu fazer então aquele esquema aqui ó Beleza Voltar lá pra tentar pegar o mais rápido Nossa Esse aí quase tá bugado pra voar Deve ter pegado o Luger Tá Eu vou sacar o Luger na próxima Na hora de voltar Esse aqui tá zoado Vou tentar pegar as Pokébolas E voltar lá pra pegar aquele Aquele bicho danado ali Saquei o Luger Cadê? Outra ball Passa as Outra ball pra cá parça Esse aqui também Partiu lá Vamos lá atrás do Do danado do coisa Ai Calma Espero que ele esteja lá ainda Para Para a sect não É Altar é né Shiny Cadê? 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 Tipo tão rápido assim Não é possível Cara No céu ele tá voando? Não velho Aonde ele foi parar mano? Ele tava exatamente aqui Não tava? Era aqui Aqui Exatamente aqui Nossa beleza Eu laguei quase que eu morro De queda Por causa de lag Meu pai amado Esse servidor tá um horror galera O pessoal não arruma Esse servidor lagado Horrível cara Tá horrível gravar vídeos Aqui nesse servidor Tá muito lagado Mas muito Mas muito lagado É Infelizmente galera Perdemos um shiny Não rolou Não rolou pegar aquele shiny Fui lá buscar as pokebolas Eu devia estar esperto com isso né Porque afinal Eu não posso correr esses riscos Aqui de perder um shiny da hora Mas vamos ver se tenta dar um confere Aqui de novo Vou dar aquela Enveriguada final Aqui aquela andada Majestosa E ver se eu acho ele aqui De repente ele tá perdido aqui ainda Mas não né Sumiu Se eu não vi ele Me desculpem Sério Não precisa me xingar nos comentários Galera Não vi realmente Me desculpem Caso ele esteja por aqui E eu não esteja vendo ele É sério que eu não tô vendo Eu tô falando sério Eu não tô brincando Eu não tô vendo ele De verdade Eu queria tá força Mas não Eu não tô vendo ele Tá eu vou lá buscar as masterball também Porque pode ser que venha Lendário né mano E se vier lendário Você tá ligado né parça Que eu vou me arrepender Pelo resto da vida Se eu não pegar o Mewtwo Se ele der despawn aqui Porque eu nunca vi Ou ele voou pra muito longe Ou ele morreu Sei lá Alguma coisa aconteceu ali Alguma coisa que eu não faço A mínima ideia do que aconteceu Mas aconteceu Você acabou muito do louco ali Deixa eu comer uma comida aqui Pra esperar essa vida E a gente já volta pra lá Pra aquele lugar que você gostava Porque deu sorte Quando você consegue um Um shine Assim que ele é só de sorte Shine é muita sorte Que tá por vir Cara Confia 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 com o pai Confia com o pai Que o pai é verdadeiro Aqui no que fala Vamos abrir pra cá Vamos abrir pra cá mesmo Então Ele podia ter volto pra cá Vou dar só um conferezinho aqui De repente vocês falam Mas você podia tentar Trair dele mesmo Mas eu tentei Ele não tá galera Ele não tá De verdade Ele não se encontra Mais no recinto Ele Altariazinho Shine realmente Evaporou do mapa Bora lá abrir 3, 2, 1 e Carracosta Não Ela vem Tirtoga Depois ela vira Carracosta 3, 2, 1 e Uper Nossa que bosta De pokémon 3, 2, 1 e Vai Meu Deus Meu Deus Não Ai Gatling Nossa Esse fone é um Gatling Muito louco E agora ele vai ficar bacana Eu Eu não tenho flecha Sai Vou tentar rebater isso aqui nele Calma aí Vamos lá Joga imbecil Vai Hum Regou né Vou tirar a brinca aqui então Eu tô com a dor de garganta Galera que tá embaçado De verdade mesmo Ainda veio um pokémonzinho do caramba Lutar comigo Deixa eu ver se consigo dar dame nele Não dá pra dar dame nele Que isso aqui é muito bom Nice parça Mais 3 Master Ball Pra conta do pai E mais um monte de Great Ball E Ultra Ball Mano Existe alguma coisa melhor? Não existe galera Um Snarlux Galera Deu muita sorte Pegamos mais Master Ball Caso venha muitos lendários Aí a gente tá de boa Opa Isso aqui é bom Isso aqui é o Elixir Max Elixir Pra quem não sabe o que serve o Elixir É pra voltar os ataques do pokémon No meio da batalha Isso aqui eu não quero Esse Sibley Você vai falar Ai Max Mas Sibley é bom Vamos matar Mewtwo Não Não é nada a ver isso aí Que vocês falam Se não te tirar essa ideia Que Sibley é bom Sibley Contera o Mewtwo De ataques específicos Mas o Mewtwo Que coloca um Shadow Ball Ele não contera Você tá vindo um pokémon ruim Agora vem um chato Um Purptar Ai Ele quer um toque rico Sai Sai Purptar Para de prosseguir Beleza Vai 3, 2, 1 Mudou Um Blaziken Cara Não é Opa XP Super legal XP é bom Vamos pegar Pôrmos de level aqui Nossa E ar que é difícil O par de level Galera Vocês não estão ligados Quão difícil é o par level Tipo Estando no 45 Aqui Vem um Don't Spare Don't Spar Don't Space Não sei cara Tá dando muito azar aqui Meu Jesus amado do céu Eu nunca vi um azar Tão pleno assim Mas infelizmente né É o que tem pra hoje É o que tá tendo pra hoje E a gente tá no moço Vou continuar abrindo aqui Rapidão Calma Tem mais algumas aqui ainda Bora lá Eu confio que vai vir Harry Uns zaptos Moleque Mano Eu vou usar esses zaptos pra matar Eu vou matar ele com raquaza Eu tô falando sério Que eu não vou pegar zaptos não Que eu já tenho uns zaptos E não foi muito bom Eu vou pegar ele não hein mano Ele não me deu muita Ah filho de uma mãe Vai voar mesmo? Vai voar cachorro Volta aqui Cadelinho Volta Isso Bonitinho Agora Acertei Agora você vem pro dela Que eu vou dar o dragão dente Pra dar aquela sustância Espero que ele não paralise Eu Crouch Só pra dar aquele dano Nossa mais um crouch Eu já mato Mata Morra Morra Morreu Beleza Ah isso aqui eu não vou usar Nem isso Beleza Vamos continuar abrindo aqui Que pelo menos é um lendário né Esse lendário é sinal de sorte Não Não é sinal de sorte algum Porque não veio nada na lake block Um carra costa agora Agora veio a evolução da chertoga Carra costa Agora veio a galvântula Que eu não sei pra que que eu vou fazer com elas galvântula aqui Opa Opa Fio Opa Fio É agora É agora A gente tem quatro possibilidades Tem a possibilidade De vir TNT Que é a pior de todas Temos a possibilidade de vir pokebolas Masterballs E diversas Temos a possibilidade de vir Diamond E cara E cara Temos a possibilidade de vir Harry Candy Agora eu não sei Cara O que vai vir aqui Vamos rezar e torcer pra vir Harry Candy Eu só quero Harry Candy Opa Opa Veio Veio Era isso que eu precisava Que beleza Nice maluco Harry Candy 20 Harry Candy Mano Um God Nice demais Muito bom Era isso que eu precisava Galera Tá vendo Confia Que uma hora não consegue Tem mais aqui em cima 21 Harry Candy Mano É sério Eu não tô brincando Eu tô super feliz com isso Muito obrigado aí Pela ajuda Clã Eu sei que a torcida de vocês Foi importante pra mim Se eu não tivesse escutado vocês Se eu tivesse escutado A outra galera Porque teve uma galera Que pediu bastante também Pra mim abrir mais lendário E tentar pegar mais lendário Mas se eu não escuto a galera Que a maioria Foi realmente mesmo A galera que falou Michael Abre Lucky Pixel Moon Negativa Que vai dar sorte Que vai vir O tal Dos Harry Candy Pra você Eu confiei em vocês E veio galera Vocês foram uns mitos comigo Muito obrigado Sério mesmo De coração De verdade Muito obrigado Deixa eu jogar isso aqui pra lá E passar isso aqui pra cá Nice Só continuar abrindo agora Esse restante Que sobrou aqui né Sobrou mais algumas negativas Vai lá 3, 2, 1 Um Electro Bus Um Electro Bus Veio um Sky Plum Vamos lá Oi Um TM Vamos ver o que tem esse TM Fox Punch É um ataque bom Legalzinho Dá pra colocar algum Pokémon aí Vai lá 3, 2, 1 Um Stuntler Que bosta Vai mais um Marruma Marruma Vamos abrir Marruma 3, 2, 1 Tá Não deu muita sorte Não foi dessa vez Que a gente brilhou tanto Ver o Harry Candy Que a gente queria Mas De verdade galera Não é uma sorte tão boa Por quê? Porque mano É muita Lucky Pixelmon Que eu abri Pra tão pouco Harry Candy É tipo 21 Harry Candy Pra muito Pokémon E agora eu não sei O que eu faço Será que eu abro Um dispositivo E tento pegar o Mewtwo Pra usar esses 20 Harry Candy E deixar Pelo menos um Pokémon Level 100 Ou Eu não sei galera Agora É embaçado Mano Vou ter que analisar Bem aqui Deixa eu ter que ver bem Galera Vamos lá Vamos ver quantas Eu consigo fazer Vou fazer aqui O meu Caching Table Vou refazer tudo isso aqui Em blocos Deixa eu refazer Isso aqui em bloco Fechou Deu pra fazer 9 blocos Mano Eu acho que isso Dá pra fazer Quantas Lucky Pixelmon 90% positiva Dá pra fazer 3 Eu vou Eu vou colocar mais os 1 aqui Vou fazer mais os outros Aqui na situação Na contenção 90% E mais uma Beleza A gente conseguiu fazer Eu não tenho mais nada De minério Realmente Meus minérios estão escassos No moios Mas né O resto aqui A gente vai abrir negativo Então Eu devia ter visto Com quantos Era É Marquei galera Eu devia ter visto Com quantas negatividades Tava aquela lá Mas não importa Eu vou fazer umas de 10 Aqui umas de 20 Fazer mais umas de 20 Aqui E essa aqui Tá de 10 Aí Fechou meu parça Zerou A gente tá com Com uma quantidade boa Aqui Bora abrir E rezar pra dar sorte Eu vou abrir primeiro Essas positivas Aqui Vai 3, 2, 1 Um Celebi E aí Eu tenho 5 Master Ball Vou gastar Vou gastar uma com o Celebi Porque eu não tenho Celebi ainda Depois a gente vai ver Se ele é um bom Pokémon Cara Agora eu não vou abrir mais As positivas não Depois eu abro as positivas Vou colocar as negativas aqui E ver o que vem Vai lá 3, 2, 1 Ai Ai Um Mini Altaria Vai vai abrir rápido Ah Love Ball Cara Hell Ball Na verdade Não é tão boa 3, 2, 1 Ai 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 Waring Um Waring Que bosta Tá Não é bom também 3, 2, 1 Ai Um Bels Pro Que xoxô Que toho hein mano Mais 4 aqui na contenção Oh Mais Arcade Nice Nice galera Nossa Mais 16 Arcade Muito bom Boa Mais 16 Arcade Galera Pelo menos um Pokémon desse normal A gente consegue já deixar no level 5 Opa Eu de novo ele É de novo ele É de novo De novo De novo De novo De novo Agora De novo Vai lá 3, 2, 1 Ah 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 Não 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 acredito Eu não acredito Não 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 pode ser real Isso não é real Não Não tem como Não tem como galera Não pode ser real isso É sério Velho De novo E qual que foi essa que eu abri Provavelmente foi de 30 ou de 20 Eu não sei Eu sei que eu tenho que fazer de 30 e 20 30 e 20 é o fluxo mano Nice galera Nice demais mano Você tem noção A gente tá com 50 Fucking 9 Arcade Mano Não precisa mais Isso já tá Muito bom pra mim De verdade galera Eu vou fazer muito bom uso desse Arcade Pra ter certeza O primeiro bom uso que eu vou fazer é o que Deixar essas Lugpix em uma mão positiva Pra vir lendário Cara Eu quero muito que venha o Mewtwo Se eu tiver o Mewtwo Fechou Se não Eu posso deixar esses Pokémonzinhos normais aí Mesmo no level 100 Cara Mas felizmente a gente pode deixar aqui Deixa eu já fazer aqui então 90% né Cara Essa aqui tá 10 Vai pra 20 Vai ter que ficar 80 Vai ficar 80 Essa aqui vai pra Ah na verdade Já dá pra gente fazer sim 70 E essa aqui ficou 100 Beleza E vamos guardar nessa daqui E vamos fazer outra 100% Na verdade não né Vamos acabar com esse Iron aqui E usar ele aqui Que daí Vai dividir corretamente Pras duas aqui ó Zerou meu parço Ó como vai 96 6,99 Aí aqui 100 E tamo com toda 100 Ainda sobrou um Iron Que delícia cara Que belezuca Vamos lá A gente tem mais aqui agora Agora é hora Mewtwo pelo amor de Deus Apareça Outro Rayquaza Vou gastar Não 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 Eu vou gastar por que Por que galera Que eu vou gastar por que Esse Rayquaza aqui pode ser melhor que o meu Se ele tiver Dragon Dance Cara E outra De repente Quando eu achar o Movetutor Se vão colocar o Movetutor no meio Não sei A gente pode usar ele Calma aí Beleza Vem pro pai Rayquaza Vem pro pai que hoje o dia foi muito lucrativo Se você for um bom Rayquaza Com status legal Adamante Cara Pode ter certeza que você vai entrar na team Demorou Vai lá 3,2,1 Ai Bom São as duas últimas Ou elas Ou elas Não tem dessa de não ser Tem que ser Tem que ser elas Vai lá 3 2 1 e Ai Bom Bom Legal Mas não pro momento Não precisava disso agora Eu precisava anteriormente Mas né Agora já veio A última Galera Bora lá Vamos rezar aqui 3 2 Sai Agron Você quer lutar comigo né Vamos lutar Vamos lutar com você então Vou dar um crown De você aqui Não toma dano Não tomou daninho Fechou então Vou dar o que Eu não sei se Twister É Physical Mas vai esse aqui mesmo É deu um dano Vai esse aqui mesmo Mas esse Agron Tá forte Porque tirou vida minha Ele deixou eu com um de vida Quase que ele mata Tá bom E agora é a última Galera Cruza meus dedos É sério Cruza meus dedos aí comigo Por favor Vai Confio em vocês Que tá cruzando o dedo hein Vamos lá Vamos lá Molecada Eu tô ligado que é nóis Mano Vocês que tá ligado que é nóis E bora lá Vai Três Dois Um E Mewtwo Galera Não veio nada Acabou que não veio nada Mas mano A vida é assim né A vida é feita de altos e baixos né Mas cara A hora que eu aperto E aqui Eu só olho Como que tá o meu bagulho Mano Não Eu não acredito Cinquenta e nove Harrycades Vocês tem ideia do que é isso Isso é Harrycades Até Falar Não quero mais Harrycades Mas eu tenho mais Supomos que eu gaste vinte Quando eu pegar o Mewtwo Vai sobrar trinta e nove E eu ainda consigo deixar outro Pokémon No level 100 Um dos level 70 aqui normal E ainda consigo deixar outro no 80 Então a gente tá muito bem Principalmente por ser um hardcore Pokémon Que a maioria do pessoal Não consegue deixar os Pokémons no level 100 E isso ajuda demais O Harrycades A gente conseguiu Cinquenta e nove Na verdade Porque a gente não conseguiu toda a série Tentando pegar Harrycades A gente conseguiu agora E lucrou muito galera Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Já sabem Deixa seu like Demorou Eu vou indo nessa Fiquem ligados no próximo episódio Que já pode ser a final Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui Tchau Tchau